Alagoando no X-Bet 2023, um oferecimento, um X-Bet, Ismael Saúde, Alu Telecom, PagBet e Governo de Alagoas. Já cobrado, vem Carlos Caporã, esse canteu cobrado para tirar o cleito lá atrás. Aí a tentativa, passou, gol! Gol do Municir, para sair na frente, Diego Palinha, para fazer 1x0 para cima do CSE. Está aí, ó, que sensacional, de pé direito, que balaço. E pela forma como finalizou a jogada o Diego Palinha, foi muito mais qualidade do que força. Que bolão aqui na frente, pode pintar o segundo gol do Municir, para pintar o segundo gol! Gol! Carlos Caporã, para fazer 2x0. 2x0, não tinha impedimento, o Júnior Goiano fica bravo demais. O Pagio vai à loucura, e o José Ricardo Laranjeira está empurrando o time do CSE inteiro praticamente. Carlos Caporã, para fazer 2x0, que passe na frente. E o Caporã com frieza para tirar do Pedro Campanelli. Tira, puxa, e aí, aos 13 do primeiro tempo, o Caporã faz Municir. 2x0, CSE 0. 5x0, CSE 0. 5x0, CSE 0. Tchau, tchau.